Oi, eu sou a Gabi Xavier e o último capítulo de Shingeki no Kyojin, quer dizer, o penúltimo 138 do mangá, deixou muitas dúvidas, apesar de ter linkado algo muito importante do início da história que a gente teoriza há anos. E é verdade que a gente precisa esperar o próximo pra saber o que vai acontecer, mas enquanto isso é nosso último mês teorizando. E por isso esse vídeo eu vou comentar possíveis respostas para o que aconteceu no final do capítulo 138 do mangá de Shingeki no Kyojin e o que provavelmente vai acontecer no 139. Reuni aqui duas teorias que têm spoilers, inclusive vou falar de dicas do mangá que eu fiz enquanto eu relia o mangá todinho e escrevia mais de 20 páginas de anotação que vai sair mais vídeos aqui do canal, tem spoiler do mangá. Deixa o like, compartilha com outras pessoas que possam gostar desse assunto e vai pesquisar mais coisas que eu falo por aqui. E se você gosta de estampas lindas maravilhosas de anime, inclusive de Shingeki no Kyojin, estou usando uma hoje aqui que é exclusiva da minha lojinha, link aqui embaixo. E você tem aqui Eren Mikasa Armin Crianças Quando Tudo Estava Muito Bem, mas tem estampa do Eren, Levi, Hunter Hunter, Demons Leia, outros animes e estampas que você só encontra no link da minha lojinha. Vive tendo promoção, então dá uma olhada. Se você comprar vai me ajudar muito, me deixar muito feliz, especialmente se você me marcar depois nas redes sociais também. Bem, agora vamos para a teoria do final de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, ou essa história que tanto enlouquece a gente e a gente não para de ler. Eu vou dividir esse vídeo em duas macro teorias, que são as duas bases que a gente pode adivinhar a partir do sonho, pensamento, reflexão, fanfic, lembrança e realidade paralela da Mikasa no sério 38, e questões que vieram a partir desse momento, né? Mas eu primeiro vou apresentar as teorias explicando os seus pontos fortes, depois eu vou apresentar alguns dos seus problemas, e a verdade é que nenhuma dessas teorias ou derivações delas que eu pensei ao longo desses dias são livres de pontas soltas. Primeiro porque o mangá não acabou e algumas respostas ainda precisam ser dadas, e porque a verdade é que, realmente, quando a gente mexe com uma história que minimamente tem um loop temporal e questões temporais, ainda que a gente não avance mesmo para realidades paralelas, há explicações que precisam ser melhores fechadas para a coisa não ficar tão bamba. Lembrando, ao longo do vídeo eu vou trazer várias dicas do mangá para apoiar, reforçar ou discordar dessas teorias, e depois a gente vai trazer mais dicas ainda em outros vídeos, para falar de Eren e por que ele decidiu fazer estrondo, e Mirfritz e várias coisas a mais que são importantes para a gente continuar teorizando até acabar o mangá, e tá muito perto de acabar. Começando pela teoria mais discutida dos últimos tempos, que é uma teoria mesmo, e a mais recheada, e que mudaria bastante coisa no final dessa história, que é, existe um universo paralelo, uma realidade em que o Eren não destruiu o mundo todo. Como que isso seria possível? As teorias sobre realidade paralelas podem divergir em diversos pontos, mesmo qual é o universo inicial. Seria aquele da visão da Mikasa, ou seria esse em que o Eren ataca o mundo inteiro? Aqui eu vou tratar da que tem mais pontas fechadas, embora tenha muitos buracos também, que é aquela que considera que a visão da Mikasa representaria o mundo inicial. A primeira versão de Eren e Mikasa, a primeira versão de como Eren escolheu, e o que aconteceu e o que, teoricamente, o levou a mudar e sacrificar o mundo inteiro na visão que estamos vendo agora no mangá. Nessa concepção, o Eren teria nascido, crescido, vivido, igual ou muito parecido ao que acompanhamos no mangá de Shingeki, até o que acontece no capítulo 123, quando a tropa de exploração faz uma expedição de reconhecimento em Marley, e Eren, olhando os refugiados, o garoto que batia a carteira, ele se emociona, pensa no que ele tinha que fazer, porque ele, nesse momento, também teria consciência do seu teórico futuro, e que ele teria que atacar, ou que ele, inevitavelmente, acabaria atacando aquelas pessoas também. E, ao ser abordado por Mikasa, ele também faria aquela pergunta do que ele significa para ela, e, ao invés de responder família, ela teria se aberto, teria se declarado, teria dito a verdade, teria dito o que ela sente, e, segundo essa visão e essa teoria, por causa do que a Mikasa falou, isso serviria de gatilho para um Eren já inseguro, que não tinha tanta certeza naquele momento, que só queria uma justificativa para não fazer, e ambos fugiriam. Dois meses depois, ambos estariam vivendo num local em paz, assim como o Eren diz na visão da Mikasa, eu queria viver em paz. Embora ainda o atormentasse a situação da ilha de Paradis, que agora precisaria fugir para sobreviver, todos, porque Marley certamente os atacaria agora. Nessa versão, Eren teria morrido, sim, após quatro anos, com os seus treze anos da maldição Titã completos, e o seu Titã passaria para alguém, portanto, depois dele ainda haveria outro Titã de ataque, outro Titã primordial, e a maldição Titã não seria encerrada. Porém, como o Eren aparece na sua última cena dessa visão, com marcas de Titã no rosto, há a teoria de que então ele teria usado seus poderes de Titã, e de alguma forma ele conseguiu enviar respostas para ele, ou para Mikasa, de outro tempo, porque a coordenada seria uma função não só de link entre odianos, entre passado, presente e futuro, mas também entre outras realidades. Algo que reforça muito a ideia de realidades diferentes no mundo de Shingeki, com os mesmos personagens, é um easter egg, talvez, que apareceu quando os caminhos foram acessados pelo Eren, e vários fragmentos de memórias, lembranças e coisas que aconteceram, ou aconteceriam, apareceram. Entre esses fragmentos, um bem pequenininho, mostrava uma Mikasa gótica, e um Armin nerd, personalidade desses personagens, que aparecem em um mundo fake, falso, criado em prévias falsas, no mangá de Shingeki no Kyojin, em que os personagens viveriam numa escola, há vários paralelos de personalidade, de situações, eu posso fazer um vídeo depois, mas, isso seria um easter egg, ou seria uma representação de que há outras realidades, outras possibilidades para esse mundo, e para esses personagens? Nessa teoria, a última visão do Eren, na realidade paralela, também seria o see you later, ou te vejo depois, que a Mikasa o fala antes dele fechar os olhos, e morrer, e essa seria a imagem que teria sido enviada para a Mikasa, no mundo que estamos acompanhando agora, e a dúvida que permanece é, como essa memória teria cessado a Mikasa? Foi um bug de uma espécie de erro na Matrix? Realidades paralelas que acabam interferindo aqui e ali nos personagens? se sim, e depois, como essa memória chegou no próprio Eren? O Eren da realidade paralela o mandou de propósito? Ou, ao Mikasa o beijar, ela passou parte dessas memórias para o Eren também? Ou foi alguma interferência da Emir? Para tentar sustentar essa teoria, há duas possibilidades. Existe a teoria quântica da física, de que para cada ação, para cada situação, há pelo menos duas hipóteses, duas possibilidades de resultados. Então, por exemplo, naquele encontro da Mikasa e do Eren e Marley, havia duas possibilidades, ela se declarar ou não, ele atacar Marley depois daquilo ou não, essa realidade paralela seria apenas a segunda hipótese. Inclusive, essa teoria física não necessariamente indicaria uma interferência dos dois universos, mas também há quem acredite que, ao receber essas memórias de outro universo e ter ciência disso, o Eren dessa realidade resolveu, dessa vez, atacar. Por culpa, por não querer deixar História à mercê do seu destino, por não querer deixar Paradis refém de um ataque de Marley, porque, dessa vez, ele queria atacar e lutar e lutar. E por isso que ele também repetia isso para si como um manto, para ele não esquecer do que ele tinha que fazer, apesar de ser uma decisão difícil. Segundo essa teoria, também seria por esse motivo que o Eren afastaria a Mikasa, ou teria pedido para Louise esconder o cachecol dela, ou assim, por isso, ele teria sido grosso com seus amigos, inclusive dando um soco no Armin, porque para tomar essas decisões, ele precisava estar sozinho, diferente do que aconteceu na outra realidade paralela, segundo essa teoria. Importante lembrar que, algo que também dá mais força a essa teoria, ou a ideia de realidades paralelas, até mais de duas, é que a imagem que a gente vê no primeiro capítulo, o Eren vendo a Mikasa falando, te vejo logo mais, ela não tem a cicatriz, inclusive a cicatriz que ela tem, nessa memória, visão, ou sonho do capítulo 138. Será que são mais de duas realidades? Ou é apenas um erro de continuidade, que o Isayama não corrigiu, e curiosamente não corrigiu depois, quando essa mesma cena aparece em fragmentos da coordenada, ou simplesmente são ângulos diferentes, o cabelo tampou e a gente não percebeu? Fica a dúvida. Sendo essa teoria verdadeira, o último painel com uma pessoa segurando um bebê, e falando você está livre, só poderia fazer referência à realidade que estamos acompanhando de qualquer maneira. Então, qual acréscimo existir outra realidade traria? Agora a gente vai para alguns pontos incoerentes, ou problemas dessa teoria. Para começar, essa teoria, ela parte do pressuposto de que, os universos seriam até o momento em Marley, no capítulo 123, iguais. Só que até esse momento, para o Eren decidir atacar, ou querer até ali atacar e acabar com o mundo, e para ele ter visões do seu futuro, e saber o que ele precisa fazer, ele teria a visão lá da frente, ao encostar na mão da história. Só que vocês lembram do porquê isso acontece? Ah, Gabi, é porque o Titã de Ataque tem o poder de ver o futuro? Não. O Titã de Ataque ver o futuro é uma concepção, uma conclusão que o Grisha Yeager tirou sobre o poder do seu Titã, porque ele viu o futuro através do Eren. E esse bug que acontece com o Titã de Ataque, só acontece por causa do Eren, por causa do que ele faz, junto com o Zeke, nos caminhos, a partir do capítulo 120, 121, 122 do mangá. Quando os irmãos Yeager chegam nos caminhos, eles se encontram, ativam a coordenada, portanto, e ele vai andando o Eren por meio das memórias, e é através dessa interferência dele, nas memórias do passado, que ele interfere em situações, inclusive, do seu pai. É o Eren que interfere para que Grisha Yeager mate toda a família da Rissora, ou quase toda, deixando apenas Rod Reiss. Se ele não tivesse interferido, o próprio passado do Eren poderia ser bem diferente. Então, só isso já invalida bastante essa teoria, se o Siam estiver pensando logicamente, porque como que o futuro andaria igual até o momento em que ele chega em Marley no 123, se várias questões, como mesmo o pai dele ter coragem de aniquilar quase toda a família Reiss, não permanecessem? Se talvez, inclusive, sem coragem, o Grisha não tivesse atacado a família do Rod Reiss, não tivesse pego ali a coordenada. Então, o Eren também não teria coordenado, e nada disso teria acontecido. E também, segundo essa lógica, o Eren nem teria visto o momento em que ele atacaria Marley, porque ele não veria o futuro. Porque, vamos lembrar, quando o Eren encosta na mão da Rissora, ele tem memórias, como todo Titã original, de portadores anteriores. Nesse caso, memórias que o seu pai viu. E o que o seu pai viu? O futuro. Mas como o seu pai viu? Porque nesse momento em que o Eren estava nos caminhos com o Zeke, ele, Eren, mostrou o futuro para o Grisha. Que quando que o Eren viu? Nesse momento que ele encostou na mão da Rissora, quando ele tinha 15 anos. Toda essa dinâmica de loop temporal e paradoxo temporal, que foi colocada principalmente até o capítulo 122, foi explicada em um vídeo aqui no canal, com quadrinhos, desenhos, vai estar aqui em cima. Algumas questões são defasadas, mas essa explicação está lá. E, de novo, esse paradoxo e esse ciclo, coisas importantíssimas da história do Eren, só aconteceram porque o Eren ficou em Marley, encontrou com o Zeke, atacou o Liberio, voltou para Parades, encontrou o Zeke depois de várias coisas, perdeu a cabeça, entrou nos caminhos, e assim foi. É claro que a gente poderia dizer que nessa outra realidade, as coisas aconteceram muito semelhantes, por outros motivos. O Eren teria, em algum momento, entre aquela cena em que ele conversa com a Mikasa, dois meses após o fim da Guerra de Marley, e a cena em que ele finalmente morre, ele teria usado o seu poder de titã, teria conseguido encostar em alguém com sangue real, e um titã, talvez o Zeke antes de morrer, talvez a Ristora, em alguém, ativou a coordenada, e tudo aconteceu diferente, mas com as mesmas consequências. Mas olha como a gente precisaria de todo um novo roteiro, toda uma nova explicação, em 45 páginas finais, sendo que ainda há muitas perguntas para serem respondidas para além disso. E eu vou fazer um vídeo, inclusive, só desse tema, perguntas que precisam ser respondidas. Além disso, toda essa situação ainda não explica, por exemplo, como a Mikasa sabia que o titã do Eren estava na boca. Não explica também como houve a interferência e viagem de memórias do outro universo para o universo atual, em que a gente estaria acompanhando até agora. Pode ser por causa da coordenada, acho até plausível que a coordenada, ela linke não só a passado, presente e futuro da mesma linha, mas hipoteticamente também uma outra linha em outro universo, é uma coisa tão sobrenatural e tão quanticamente absurda que poderia fazer essas ligações. Isso dá para explicar, mas de novo, abre uma teia de possibilidades que no âmago, no centro da questão, já falha, que é não tem como vários acontecimentos serem iguaizinhos, sem uma macro explicação e novos desenvolvimentos, porque muitos dos acontecimentos do passado só aconteceram porque no futuro o Eren fez acontecer. Não esquece de assistir esse vídeo depois aqui em cima, que vai estar aqui na descrição também, para você entender esse paradoxo temporal, porque ele é necessário para você entender porque talvez essa teoria não seja trabalhada. Quero me corrigir também que nessas memórias da Mikasa, ou sonhos, a gente viu o Eren morrendo com marcas de titã no rosto, eu entendi ao ler esse capítulo que o Eren teria usado o seu poder de titã logo antes da sua morte, mas a verdade é que talvez a próxima teoria explique isso de outra maneira que seja mais coerente. A gente teve um corte entre os momentos iniciais dessa visão da Mikasa e os momentos finais, e esse corte e intercalar ali algumas imagens do presente podem ser simbolicamente importantes para a nossa interpretação. Agora a gente vai para a segunda teoria. Basicamente, a segunda teoria é a mais simples, em essência, mas ela é a mais fácil da gente encaixar no mangá sem demandar tantas explicações extras. Várias outras mini pontas, como vocês vão ver, continuam soltas, nenhuma das duas teorias explica tudo, mas essa é mais fácil agora, eu penso, da gente encaixar sem abrir tanta brecha para lendas que já existem. Vamos lá, Mikasa teve um sonho, um escape da realidade, porque ela não queria aceitar o seu destino de ter que enfrentar o Eren e talvez matá-lo. Mikasa não aguentava mais essa pressão, não aguentava mais a situação que ela estava vivendo, e ela tem uma fuga, como já aconteceu, por exemplo, na sua história em Lost Girls. Também, no capítulo 127, a gente teve uma memória, um escape, uma ilusão do Jean, que não queria aceitar as suas próprias obrigações, e o que ele achava que deveria fazer, o que era o certo. Por que não ir para o mais fácil? Será que esse foi um recurso utilizado pelo Isayama também aqui? Vamos entender um pouquinho mais da teoria, seus pontos fortes e pontos fracos. Nessa teoria, então, a Mikasa apenas estaria utilizando uma fuga daquele momento de tanta pressão, até em contraposição àquela frase dela, o pensamento de que, poxa, a última coisa que o Eren me falou foram palavras tão duras, que ele me odeia desde sempre, desde pequeno, e aí ela foge para um lugar em que ela tomou uma decisão numa situação que ela acha que mudaria todas as coisas. E, de alguma forma, essa sua visão, esses seus pensamentos, lhe dão força para fazer o que ela precisa logo em seguida. Nessa teoria, não haveria qualquer interferência na linha do tempo que a gente já está acompanhando. Quer dizer, o seu sonho, sendo seu e apenas seu, seria, sim, enviado mais à frente para o Eren quando pequeno, e a gente vai comentar sobre como isso poderia ter acontecido, mas, em questão cronológica, é diferente de realidades paralelas. Isso nunca aconteceu, isso seria apenas na cabeça da Mikasa, e a gente já vai entrar em algumas dicas do mangá e do próprio Isayama para, talvez, reforçar essa teoria. Depois, a gente parte para os problemas. Quando as dores de cabeça da Mikasa nessa cena começam a aumentar, o Levi começa a dizer fica comigo, só nós dois podemos matar o Eren, e ela vai cair nessa sua suposta ilusão, aparece um pequeno quadro do Eren criança. Se essa também poderia ser uma prova de realidades paralelas interferindo aqui e ali, também, nessa teoria, poderia apenas representar que nove anos antes, em outro ponto dessa mesma linha temporal fechada, Eren estaria dormindo e talvez prestes a receber o maior e mais triste sonho da sua vida. Nesse raciocínio, Mikasa acordar de um longo sonho, parecido com o Eren nas primeiras páginas do mangá, seria apenas um easter egg, uma inversão sem qualquer motivo narrativo, nenhuma razão interna na história. E alguns pontos que podem reforçar que essa é uma visão, uma imaginação do mundo da Mikasa que ela gostaria, é que desde o capítulo 123, a gente acompanha a Mikasa pensando sozinha, ao ver o estrondo começando no nível máximo, não apenas um teste, com o Eren querendo destruir o mundo inteiro que ela não concordava, ela pensava, e se naquele dia, em Marley, ela tivesse dito outra coisa? Ou seja, ela sempre, ou pelo menos desde esse momento que ela confirmou que o Eren estava fora do seu controle, se perguntou se ela poderia ter impedido? Ela, que sempre acreditou ter controle sobre o Eren, o que poderia defendê-lo, evitar que ele se colocasse em situações perigosas, evitar a sua morte. E bem, essa também não é a mensagem final de Lost Girls, que ela ficou repetidamente recomeçando a sua história para tentar salvar o Eren, e no final das contas, ele sempre fugia das suas mãos, a sua morte sempre acontecia, e a mensagem final é que isso era, de certa forma, inevitável? É claro que pequenas ações, pequenos gestos podem mudar o mundo, podem gerar uma onda, um efeito borboleta que resulte em mudanças enormes e drásticas, mas depois de uma construção tão sólida do Eren, seria possível vermos um Eren totalmente tranquilo, calmo, com uma vida no campo, levemente arrependido, mas aceitando viver isolado após fugir, após deixar pessoas que ele gosta, que ele ama, que ele se preocupa, que ele conviveu serem exterminadas, precisando fugir também, privadas de liberdade, nessa memória, o Eren diz que não queria condenar a história a um destino sendo usada para produzir ou ameaçar o mundo com estrondo, mas também não queria fazer o genocídio, que é algo que ele decidiu no outro mundo, ou no mundo real, nessa teoria, mas que ele queria viver quieto e em paz. Não era exatamente isso que ele criticava quando tinha 10 anos? Não era exatamente isso que ele criticava sobre as pessoas que aceitavam uma vida de paz, se a liberdade delas estava sendo privada? Por que viver feliz se a qualquer momento você poderia morrer? Será que aquela pequena frase da Mikasa realmente teria todo esse efeito, ou isso é o que ela queria acreditar? A segunda parte dos pensamentos da Mikasa é cortada pela realidade ou pela situação real em que ela precisa atacar e cortar o pescoço do Eren e é quando ela finalmente encontra a cabeça real do seu amado e ele está acabado, deteriorado, com um rosto quase sem expressão. Quando ela volta para sua suposta imaginação nesse momento, o Eren agora no mesmo cenário está com o mesmo rosto daquele da realidade. Teria passado um tempo, como aconteceu na teoria passada, ou simplesmente alguns detalhes da realidade começaram a mesclar com o seu mundo? Se for uma imaginação, simplesmente a Mikasa sozinha poderia ter imaginado uma justificativa o próprio Eren pedindo que ela se libertasse dele e a visão do Eren real se transformando na visão do Eren do seu sonho, porém com uma morte muito mais tranquila e até poética, mas também há quem ache que nesse momento o próprio Eren, embora inerte, sem dizer uma palavra e sem expressão, tenha mandado as suas vontades para a Mikasa. Para alguns, foi nesse momento inclusive que o Eren interferiu nas suas memórias, talvez pela coordenada, embora teoricamente ele não pudesse mais utilizá-la após a morte do Z, que é bom dizer, mas ele teria dito onde ele estava e sim na boca e também toda aquela história que teria sido o próprio Eren segundo essa teoria da teoria que disse para ela esquecê-lo, ser livre e deixá-lo para trás, o que ela diz na realidade que não poderia fazer. Será que foi a própria Mikasa que criou todas essas mensagens e todas essas falas misturando com o que ela via do Eren na realidade, o que ela imaginava que ele era e o que ele queria? Ou será que houve alguma interferência do próprio Eren pedindo quase uma ajuda embora seu corpo continuasse avançando e ele continuasse socando a cara do seu amigo colossal Armin? ou será que ainda houve outra interferência de um terceiro e Mir talvez? E Mir eu vou deixar mais para teorias em outros vídeos mas fica aqui a dúvida também. E para quem fala sobre aparecer um pássaro no céu quando justamente vem essa visão do Eren jamais acabado prestes a morrer no mundo ideal da Mikasa o pássaro geralmente em Shingeki está vinculado a mensagens de liberdade. Essa cena portanto anteciparia um momento em que aconteceu uma libertação não apenas da própria Mikasa mas também de certa forma do Eren então pode ser que o pássaro seja apenas simbólico não necessariamente uma comprovação de que o Eren estava ali Eren até esse ponto não é um pássaro. A finalização dessa teoria é que ao beijar o Eren o Eren ainda estaria alguns segundos também vivo e esse beijo passaria os pensamentos da Mikasa para o Eren atual sem cabeça e numa transmissão de alguma maneira para o seu Eren do passado essas memórias esse sonho da Mikasa passariam para o Eren pequenininho o maior sonho e mais triste da sua vida embora mais uma vez eu lembre que esse Eren que teve o sonho não tinha titãs e ele precisaria de algum artifício a mais como a coordenada para receber essas memórias será que o Eren ainda tinha controle da coordenada mesmo sem o Zeke os colossais por exemplo pararam ou será que também aqui podemos ter o fator Emir Fritz querendo mandar essas mensagens de um futuro melhor talvez uma tentativa de resolver a linha cronológica a gente vai entrar em detalhes a mais novamente sobre Emir Fritz Eren sobre lutar contra o destino ou a favor sem querer nos próximos vídeos com mais teorias embora eu não ache que o beijo da Mikasa foi uma cena romântica de amor na verdade eu achei mórbida e quase um deboche do Isayama da cara de quem queria que esse beijo acontecesse logo aconteceu dessa maneira ainda assim tem alguma prova ou uma certa dica do que a Mikasa faria no fim disso tudo lá atrás mais especificamente no capítulo 130 em uma conversa do Zeke com o Eren nessa conversa Zeke fala para o Eren que não acredita que a Mikasa o protegia e gostava dele simplesmente por causa de um instinto ou um vínculo desse sangue Ackerman que portanto ela o tratava como mestre e isso é diferente do que o Eren falou para a Mikasa depois bem o Zeke naquele dia disse ao Eren que a Mikasa se importava tanto com ele simplesmente porque ela amava tanto o Eren que quebraria o pescoço de um titã por ele e isso está em negrito na versão oficial do mangá ela apenas te ama tanto que quebraria o pescoço de um titã por você eu sei que ela cortou mas eu achei incrível o pequeno foreshadow a pequena dica do que ela faria por amor realmente ao Eren lá na frente curioso também que no preview desse mesmo capítulo 130 haja a frase por seus amigos por seus sonhos esmaga o mundo não importa o que esteja abaixo dos seus pés ou seja uma frase explicando a decisão do Eren de fazer o estrondo não só pelos seus amigos mas por seus sonhos e o que seria de alguém após o fim do seu sonho após ele alcançar o que queria ele ficaria feliz guarda também na sua mente que o Isayama escolheu recentemente e pessoalmente o capítulo 69 para sair colorido numa edição especial agora com o fim do mangá um capítulo que fala do arco do Kenny e sobretudo serem escravos de alguma coisa de algum sonho também o ato da Mikasa pode ter sido realmente como o Zeke falou um ato de amor um ato de libertação talvez ali o Eren finalmente tenha ficado livre última observação importante que defende essa teoria de ser apenas um sonho da Mikasa unicamente é uma anotação no rascunho do Isayama da página 35 desse capítulo dizendo para ilustrar o ideal da Mikasa isso reforça para alguns essa teoria de que aquilo era só para Mikasa lembrando que sendo isso apenas um sonho e essa realidade continuando como a principal e única existente pode ser que no 139 a maldição titã acabe junto com o Eren e o parasita e assim faria sentido que na última página tenha um bebê qualquer da história ou não e a mensagem de você está livre sim essa teoria também possui algumas falhas e a gente vai falar sobre elas inclusive agora primeiro que se é uma realidade única e cíclica em que a última cena do Eren reflete a sua primeira e não há qualquer outra realidade em que qualquer outra coisa aconteceu nós anularíamos e fecharíamos aqui o ciclo do personagem principal e não teríamos qualquer explicação até esse momento para o envio daquela mensagem fatídica e misteriosa que Eren Kruger fala para Grisha você precisa amar a todos dentro da muralha você precisa formar uma família para salvar Mikasa e Armin ser apenas um sonho também não explica porque a Mikasa da memória do Eren no primeiro capítulo do mangá não tem a cicatriz que essa Mikasa do sonho teria novamente isso pode ser apenas um erro de continuidade do Isayama mas é um detalhe importante também não explica porque nos fragmentos da coordenada apareceu Mikasa essas são duas teorias macro que tem várias ramificações dependendo do meu dia do meu humor ou de vocês que tem muitas teorias para além dessas também claro mas várias das perguntas que elas deixam e eu coloquei aqui obviamente podem ser respondidas com algumas teorias eu fiz várias teorias derivadas dessas teorias eu coloquei várias perguntas e dicas que podem ser respondidas com explicações que já estão no mangá mas isso como eu disse virá em vídeos derivados espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ele tenha ajudado a abrir um pouquinho a mente de vocês como abriu a minha também e sim abre tanto que a gente fica com mais dúvida ainda e é por isso que você tem que acompanhar o canal porque como eu disse vai sair muito conteúdo extra e super importante para a gente chegar no final e o Isayama resolver tudo porque eu quis assim a gente fica com cara de que? de palhaço acima de tudo eu quero o final mais fechado possível com menos perguntas importantes soltas no ar e que não anule coisas importantes que foram feitas anteriormente construção de personagem consequências de ação de personagens e de situações também a gente teve um capítulo 138 extremamente dramático com eu chamei de mortes né porque pra mim tem que ser morte foi transformado em titã irracional não volta mais se não comer um titãzão original então se ninguém comerá anapique ame ou se a maldição for quebrada quebrada ninguém tem como reconstruir titã irracional em pessoa então pra mim vira purpurina some vira pedra como na abertura atual de shingeki mas não volta a vida você acaba com o impacto que teve no 138 espero que isso não aconteça dito isso estou super ansiosa para esse final e por isso vou continuar conversando com vocês espero vocês em todos os próximos vídeos tchau tchau